ao vivo e vai contar pra gente o trabalho da polícia atualizando o noticiário. Olha, a gente fala, Denise, em 15 bandidos dentro da casa, mas aí a gente fala em 16 presos. Por quê? Conta essa história pra gente. Porque é o seguinte, Gotino, esses 15 bandidos já eram investigados pela Polícia Civil, já se sabia que eles praticavam esse tipo de roubo. E aí o ponto de encontro deles ali em Cotia era uma oficina mecânica, quer dizer, o dono dessa oficina mecânica que dava um apoio ali pra eles, né? Então eles podiam ter ali como base, né, pra ficar até a hora de agir. Inclusive, depois que começou o confronto e eles tinham que fugir dali, né, daquele tiroteio intenso que a gente tá mostrando aí, foi esse dono dessa mecânica que deu a dica de que casa que eles deveriam invadir pra se esconder e fazer a mulher refém. Quer dizer, eles já sabiam que se entrasse naquela casa haveria uma senhora sozinha, que ela não ofereceria resistência e que, enfim, eles poderiam ficar ali, né, em fuga da polícia. Portanto, o dono dessa mecânica também foi trazido aqui pro DEIC e vai prestar depoimento, né? Então, por isso que a gente tá falando de 16. São os 15 bandidos, mais o Kleber Alcântara Barros, de 32 anos, que então servia aí como amigo, né, desses bandidos, tanto oferecendo local como apoio, quanto dando a dica. E como você disse, era um momento pesado, que também foi apreendido junto com eles. Foram sete armas, né, sendo uma pistola de 9 milímetros e seis fuzis de diferentes calibres, além dos 11 coletes à prova de balas. Gotino? Obrigado, Denise. Vai me chamando. Ô, Denise, deixa eu, peraí, surgiu uma dúvida aqui. Essa quadrilha já tinha feito outros ataques a caixas eletrônicos? Quer dizer, é uma quadrilha a menos nas ruas de São Paulo? Tem outros integrantes esta quadrilha? Você tem essa informação? Com certeza é uma quadrilha a menos, viu, Gotino? Essa quadrilha tinha, sim, já praticado outros roubos. A gente sabe que essa modalidade de crime, né, estourar caixa eletrônico, seja dentro de agência bancária ou seja em supermercado, é muito comum em São Paulo e na região metropolitana a gente dar essa notícia praticamente todo dia. E eles tinham, sim, já experiência nesse tipo de crime, já tinham feito isso outras vezes. Então, a gente espera que eles permaneçam presos agora, né, para realmente ser uma quadrilha a menos. Eram bandidos experientes mesmo. Obrigado, obrigado, Denise. Renato Lombardi quer comentar o assunto. É ao vivo, é balanço geral aí o helicóptero da polícia. Zona West, olha a quantidade de policiais. Tudo aconteceu ao vivo no jornalismo da Record na manhã de hoje. Olha, se mede a periculosidade dos criminosos por imagens que a gente pode mostrar no diálogo dos criminosos que estão numa janela e um outro bandido com a senhora na outra janela. É um deles que, inclusive, estava com um capuz amarelo. Ele conversa como se ele estivesse mandando na situação. E aí o que acontece? Quando eles perceberam, e estavam vendo a televisão, perceberam o número de policiais, o número de carros, um deles telefonou para um advogado para que o advogado fosse lá e intermediasse. Essa é uma da cena, uma das janelas. Agora, outra janela, onde tem quatro ou cinco, tá aí, ó, tá aí. Esse é de amarelo. No começo, ele, como se ele fosse mandando em tudo. Quando ele começou a ver que a situação apertou, fundo cercado, a frente cercada, o lado cercado, o telhado cercado, ligou para o advogado, o advogado foi lá para negociar. E aí, o que acontece? O advogado negociou e eles se entregaram. Agora, eu fiquei observando a tranquilidade dos policiais. Depois de um intenso tiroteio, esses caras soltaram mais de 30, 40 tiros na polícia. O policial foi lá e falou, calma, tranquilidade, vamos negociar, vamos se entregar. Eles tiveram cabeça fria, os policiais negociaram, e tudo terminou de forma tranquila. Parabéns novamente para a polícia pela negociação tranquila e salvaram a vida dessa senhora que deve estar traumatizada.